Eu já estou há dois meses com o Galaxy M14 5G. E olha, tem alguns pontos que eu preciso falar para você, principalmente se está querendo adquirir ele, alguns legais e outros melhores ainda. Então, bora lá! Lembrando que tem links na descrição, caso você tenha interesse em adquirir o seu em fornecedores confiáveis e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. O Galaxy M14 veio para ser um aparelho, na minha opinião, de um excelente custo-benefício. Ele é um aparelho que, para mim, é bem completo, principalmente na faixa de preço que a gente consegue adquirir ele. Uma das coisas que talvez você precisa ficar um pouco de olho é o fato das marcas de dedo. Ele é um aparelho totalmente liso. Consequentemente, por ele ser liso, ele parece ser suscetível a arranhão, já que o seu corpo é de plástico e também ficar pegando marca de dedo. Isso não é um problema, é só limpar, mas recomendo sempre colocar uma capa e uma película protetora nele. Para quem curte tela grande, o Galaxy M14 vai conseguir te atender, já que ele tem uma das telas maiores do mercado, né? 6.6 polegadas. Embora aqui não é uma tela AMOLED, nós temos uma tela IPS LCD, o que, na minha opinião, é compreensível nessa faixa de preço e a sua velocidade é uma velocidade, como eu vou mostrar aqui para você, não, tutu? Olha só, é uma tela de 90 Hz, o que, na minha opinião, também é compreensível. Tem modelos até mais caro do que esse modelo, que acaba sendo de 60 Hz. Então, o fato de ser uma tela de 90, para mim, não é um problema. Você continua tendo uma boa experiência em jogos e em vídeos. Até porque a resolução dessa tela aqui é uma tela Full HD+. Então, você vai ter bastante detalhe quando estiver vendo o vídeo nele. O que você prefere? Um aparelho que tenha uma bateria maior ou uma câmera melhor? Não importa. Porque aqui no caso do Galaxy M14, você vai ter os dois de boa qualidade. Nós temos aqui uma bateria que é muito acima da média em relação ao mercado, que é uma bateria de 6.000 mAh. Normalmente, nessa faixa de preço, a bateria é de 5.000 mAh. Você consegue ficar no uso moderado tranquilamente com ele por dois dias. E isso, para mim, é algo muito legal. E a sua câmera, na verdade, as suas câmeras, né? Que nós temos aqui na parte de trás, três lentes de câmera. Só que, de fato, a principal é que é o grande destaque, que é uma câmera de 50 megapixels. As outras são de apenas 2 megapixels, então o trabalho é bem simplório. Só que a de 50, ela faz um trabalho legal. Nós temos aqui um bom contraste de cores. Nós conseguimos ter também um bom equilíbrio em relação às luzes. Está até aparecendo aí o vídeo para você. Olha só, quando eu mudo para o céu, como ele aparece bem. Tem muitos aparelhos que ele fica meio estourado o céu. E aqui, embora esteja um pouco, está muito acima da média comparada a muitos modelos no mercado. A sua câmera frontal me impressionou, continua me impressionando. Para você ter uma noção, alguns shorts que eu faço lá no nosso canal secundário, que é o CompraFast, eu utilizei a câmera frontal aqui do Galaxy M14, já que ele consegue fornecer um equilíbrio melhor do que o outro aparelho que eu utilizo para gravar, como estou gravando aqui agora. Ele consegue gravar em Full HD. E isso você tem que definir se é um problema. Se você quiser gravar em 4K, essa não vai ser a melhor opção para você. Só que nessa faixa de R$1.300, é difícil de encontrar um aparelho que vá fornecer isso para você, sem contar tendo a tecnologia 5G. Porque já é difícil de encontrar aparelhos com 5G nessa faixa de preço. Sim, existe. Mas fala aí para mim, um que tenha 5G, uma tela desse tamanho, e ainda uma bateria de 6.000 mAh. Deixa para mim nos comentários se você encontrar um. Porque no momento em que eu gravo esse vídeo, está difícil de encontrar. E não é só isso, temos outro detalhe. E o fato é que esse aparelho, nós temos aqui a presença do NFC. E isso faz toda a diferença, porque é uma tecnologia que normalmente vem em aparelhos mais caros. Tem alguns de R$1.300 que é possível encontrar? Sim. Mas com todos esses componentes que tem aqui no Galaxy M14, não. Ele tem a tecnologia Dolby Atmos. Então, se você utiliza, por exemplo, um fone de ouvido, tem a funcionalidade do Dolby Atmos, você vai conseguir utilizar essa funcionalidade junto com o aparelho. Embora o seu som aqui mesmo é um som razoável, de boa qualidade, mas é um som mono. Só tem a saída, então, só num lado, não em dois. Se você pensa em ficar com o aparelho a longo prazo, é mais um motivo que eu achei, no meu tempo de uso, o Galaxy M14 uma boa opção. Por quê? Nós temos aqui, de acordo com a Samsung, duas novas atualizações. Ele já vem com o Android 13, e também já está atualizado com a versão da One UI 5.1. Um aparelho super atualizado, e a Samsung ainda promete para a gente mais duas atualizações. O que, para mim, acaba sendo muito bom pensando em longo prazo, ficar dois, três anos com o aparelho. E também a Samsung informa que ainda terá atualização para quatro anos em relação à parte de segurança. Então, é um aparelho bem completinho, que, na minha opinião, quem quiser adquirir não vai se arrepender, principalmente pelo preço e tudo que ele acaba fornecendo para a gente. Mas eu queria saber de você, o que você acha aqui do Galaxy M14? Já ficou pensando em adquirir ele? Não sabia se era bom ou não? Deixa para mim nos comentários o que você acha, agora sabendo dessas informações, nesse tempo de uso. Está me agradando bem, e eu quero saber de você também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as novidades que eu venho trazendo aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.